Bem-vindos de volta, queridos! Agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre a contribuição, ou seja, a obrigação do empregador de contribuir para o FGTS. A primeira questão que a gente tem que levar em conta é em cima de qual montante incide essa contribuição, ou seja, qual é a base de cálculo que é utilizada para se calcular a contribuição. A base de cálculo vai ser a remuneração paga ou devida no mês anterior a cada trabalhador, incluídas na remuneração, as parcelas de gorjeta, ou seja, os valores pagos por terceiros, como, por exemplo, as gorjetas que já vêm nas contas dos restaurantes, ou também as gorjetas que são pagas voluntariamente, ou seja, tanto as diretas quanto as indiretas. O salário in natura, que é aquele valor, na verdade, aqueles objetos que são pagos, que são dados ao trabalhador com habitualidade, como, por exemplo, cestas básicas, que sejam dadas com habitualidade para os empregados. E também o décimo terceiro e a gratificação de Natal. A súmula número 63 do TST fala que a contribuição para o FGTS incide sobre a remuneração mensal devida ao empregado, inclusive horas extras e adicionais eventuais. E a súmula número 148 do TST fala que é computável a gratificação de Natal para efeito de cálculo da indenização do FGTS. O que é essa indenização, gente? A gente vai estudar nos próximos blocos, mas existe uma proteção à despedida sem justa causa para os trabalhadores, que atualmente é tutelada por essa indenização do FGTS. A gente vai estudar, posteriormente, que existem exceções, mas a regra geral é 40% do FGTS do trabalhador como um adicional por indenização em casos de despedida sem justa causa. O J232 da SDI 1 do TST fala que o FGTS incide sobre todas as parcelas de natureza salarial pagas. Até aí? Tudo bem. Ao empregado, em virtude de prestação de serviços no exterior. Ou seja, se existe um vínculo de emprego que tem competência brasileira, como, por exemplo, algum contrato que foi firmado aqui no Brasil, mas que houve uma prestação no exterior, o FGTS vai incidir. E a OJ195 da SDI 1 do TST diz que não incide a contribuição para o FGTS sobre as férias indenizadas. O pagamento relativo ao aviso prévio, trabalhado ou não, está sujeito à contribuição do aviso prévio. Então, quando a gente, na verdade, não chega a gozar das férias, há essa hipótese, na verdade, e essas férias, elas são pagas ao empregador, na verdade, ao empregado, elas são chamadas de férias indenizadas. Ou seja, você indeniza o não gozo de férias. Você substitui o direito a lazer por uma prestação monetária. Nesse caso, as férias indenizadas não vão ter incidência o FGTS nelas, porque elas têm essa característica de indenização, indenizatórias, né? E o pagamento relativo ao aviso prévio vai ter, sim, a contribuição do FGTS. O aviso prévio, ele tem essa característica de ser uma extensão do contrato de trabalho, né? Ele é entendido como uma extensão desse contrato. Então, em virtude disso, entende-se que há, sim, a incidência da contribuição do FGTS. A súmula 305 do TST fala que o pagamento relativo ao período de aviso prévio trabalhado ou não está sujeito à contribuição do FGTS, também, assim como a OJ anteriormente comentada. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre suspensão. Suspensão é uma figura que a gente estuda no direito do trabalho que significa a ausência de prestação de serviço ao longo do contrato de emprego junto com a ausência de pagamento de salário, tá? E uma das características da suspensão é o não pagamento do FGTS. Já na interrupção, o pagamento do FGTS vem junto com o pagamento do salário. Então, a regra geral da suspensão é que o FGTS, ele não vai ser devido. Só que existem algumas figuras de suspensão como as que são chamadas de suspensão sui generis. O que isso significa? É um termo latino que significa uma suspensão especial, uma suspensão que segue algumas regras que não estão em conformidade com as características em geral. E aqui eu trouxe algumas para comentar com vocês. O FGTS, mesmo não incidindo nas suspensões gerais, vai incidir nas suspensões sui generis em casos de acidente de trabalho, licença maternidade ou serviço militar. Pois bem, queridos, terminamos mais um bloco, mas daqui a pouco a gente volta para continuar falando sobre FGTS. 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 FGTS.